Entrevista com o treinador Argel Fuchs, a primeira pergunta é do Jorge Vinícius da TV Tati. Argel, com a chegada do Ariel, está encerrado o ciclo de contratações ou o Botafogo ainda procura por outros jogadores? Olha Jorge, todo bom jogador sempre é bem-vindo. Nós temos um grupo homogêneo, nós temos dois, três jogadores para cada posição. Temos um orçamento também, não podemos ultrapassar esse orçamento. Agora, a gente sabe como é o mercado, daqui a pouco aparece alguma coisa interessantíssima, que queira vir para cá, que queira vir jogar no Botafogo. Mas, de momento, a gente está muito satisfeito com os jogadores que a gente tem trabalhado até esse momento. Pergunta agora do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Argel, esse início de competição com duas vitórias deu um torcedor botafoguense que já andava desacreditado com o SA novas esperanças. Você acredita que o erro inicial foi falta de experiência ou de ter um treinador que mostrasse o caminho das pedras? Não, eu acho que cada... não dá para se falar do que aconteceu. Acho que nós temos que... eu, a minha responsabilidade é sempre do que eu, quando eu cheguei no Botafogo, daqui para frente. O futebol não é... você não consegue dar um padrão de jogo, um sistema de jogo, uma qualidade em dois, três meses. É muito difícil, você precisa tempo de trabalho, você precisa organização. Então, o Botafogo está se organizando, o Botafogo tem pessoas competentes trabalhando no futebol, pessoas que já trabalharam em grandes clubes do futebol brasileiro, já foram dirigentes, já foram supervisores. Então, eu acho que é um conjunto, eu acho que o mais importante é que a gente fale a mesma língua. O presidente do clube, o diretor de futebol executivo, o supervisor, o treinador, são pessoas que trabalharam em vários lugares, conhecem muito bem a divisão que está jogando, conhecem muito bem o futebol brasileiro em todas as séries, série A, série B e série C. Então, eu acho que é um conjunto. Agora, precisamos ainda melhorar muito, precisamos ainda... É uma evolução muito grande, ainda ir buscando uma condição melhor dentro do campeonato, pensando jogo a jogo. Esse é o nosso objetivo, é pensar jogo a jogo, jogar cada jogo como se fosse o último, pensando num primeiro momento em classificação, e aí sim, depois num segundo momento, pensando em acesso. Então, a gente está fazendo as coisas com muito pé no chão, com muita calma, com muita tranquilidade, com muito trabalho, com muita perseverança, que é isso que a gente precisa ter no futebol. Eu sempre tenho uma frase que eu carrego comigo, que nada resiste ao trabalho, e a gente tem trabalhado muito desde o dia que pisou aqui no Botafogo. Então, acho que é isso que está acontecendo, acho que é o trabalho de todos. E quando eu falo, quando as coisas começam a andar de uma forma positiva, quando começa a criar uma mentalidade vencedora, isso não é só o treinador, não, isso engloba todo mundo, engloba a comissão técnica toda, engloba os jogadores, principalmente os jogadores, os jogadores que são a estrela, não é o treinador, não é o presidente, não é o diretor executivo, é eles que fazem as coisas acontecerem. Mas é um trabalho em conjunto de todos, eu acho que todas as áreas têm trabalhado muito, têm perseverado muito, e por isso que as coisas têm acontecido. Então, é por isso que a gente está cada dia trabalhando mais, cada dia focando mais no nosso objetivo. Pergunta agora do João Cristóvão, no W Sports. Argel, os dois últimos confrontos entre Botafogo e Mirassol, o time da região de Rio Preto levou a melhor. A última derrota, você estava dirigindo o time. Isso pode ser usado de motivação para os seus jogadores para reverter esse retrospecto? Você acredita nesse fator motivacional? Eu acho que motivação é importante, agora só motivação não ganha jogo, que ganha trabalho, é estratégia de jogo, é padrão. Nós vamos pegar um time cascudo, um time que tem qualidade, mudou-se algumas peças da equipe deles, mas a mentalidade da equipe continua a mesma. O treinador está lá há dois anos já, fazendo um trabalho. A gente conhece, sempre foi clássico, sempre foi jogo duro, jogo difícil. O primeiro jogo que a gente jogou lá no Campeonato Paulista, a gente acabou perdendo 2x1, foi um jogo muito disputado, onde nós poderíamos sim ter saído com resultado positivo também. Se a gente tivesse ganhado o jogo empatado, não seria injusto. Agora, nós estamos em uma outra competição, jogando dentro de casa. Eu, particularmente, em 2011, quando eu trabalhei aqui, há 11 anos atrás, 2010, há 11 anos atrás, o meu último jogo trabalhando no Botafogo foi contra o Mirasol. Aqui no Santa Cruz, a gente ganhou o jogo 3x0, e foi um jogo do Campeonato Paulista, um jogo muito difícil, o Mirasol já estava classificado para as finais. A gente fez uma grande partida aquele dia, dois gols do Anselmo, e um gol do Alcizinho, se eu não me engano. 3x0. 3x0. 3x0, é? 3x0. Então, a gente sabe como é que é o futebol. Então, nós precisamos fazer o nosso dever de casa. É um adversário que vai brigar com a gente pela classificação, é um adversário que a gente respeita muito, é um adversário que a gente tem uma seriedade muito grande. Agora, jogamos dentro da nossa casa, precisamos prevalecer o fator casa. fazer o que o Mirasol fez lá no Campeonato Paulista, eles fizeram prevalecer o fator casa. E agora, nós temos aqui, dentro de uma estratégia de jogo, dentro do equilíbrio, dentro de uma formação, dentro de um padrão de jogo que a gente tem, de uma forma de jogar, ser o time competitivo, organizado, ser o time que sabe o que vai fazer dentro do campo, e em cima disso, buscar a vitória do começo ao fim. Pergunta agora do Murilo Bernardes, do Tribuna. Arge, hoje o Botafogo tem competição dentro do grupo, opções variadas por posição. Você tem frisado muito essa questão da briga pela titularidade. O quanto isso fortalece uma equipe que quer vencer? Sem dúvida. A partir do momento que você tem opções para mudar o panorama do jogo, para mudar a escalação, para mudar a forma de jogar, isso é importante. Por quê? Porque a gente montou esse grupo pensando nisso. em eu ter essas opções e eu ter uma opção de mexer, de sair do sistema que eu jogo, mudar para um outro sistema, ser mais ofensivo ainda, ser menos ofensivo. Então, a gente consegue fazer isso. Então, isso é importante você ter. E nós temos um grupo bem homogêneo, são dois, três jogadores de qualidade para cada posição. E a gente sempre frisa isso com os jogadores. Nós não temos cadeira cativa com ninguém. Quem estiver bem vai jogar. Há uma disputa sadia entre eles. Há uma concorrência muito grande entre eles. Quem está dentro corre muito para ficar dentro. Quem está fora corre mais ainda para buscar um lugar dentro da equipe. Então, eu acho que essa disputa sadia e essa disputa honesta que a gente promove entre os jogadores, eu acho que isso é importante, porque eleva a qualidade do time. A nossa equipe melhora a cada partida, a parte tática, a parte técnica. Evoluímos e isso é importante. E estamos evoluindo e precisamos evoluir. E esse é um jogo que a gente vai ter que jogar mais do que a gente jogou contra o São José, mais do que a gente jogou contra o Paraná, para que a gente possa conquistar o resultado. Então, é assim, em cada partida você vai ter que jogar um pouco mais. Para quê? Para que você possa ir crescendo, evoluindo, corrigindo, ganhando. Claro que quando você está ganhando, é muito mais fácil para corrigir. Fortalece o trabalho de todo mundo, a convicção. Então, acho que é isso que a gente tem feito. E eu, particularmente, os jogadores têm dado uma resposta muito boa, mesmo os novos que chegaram. E foram bastante, foram oito, nove jogadores. Saiu o oito, nove, chegou o oito, nove. E os jogadores que chegaram assimilaram muito rapidamente a filosofia de trabalho da comissão técnica, a minha, dos jogadores, entenderam o que o clube pretende, qual é a responsabilidade que eles têm. Isso que a gente, os deveres que eles têm dentro do campo, ser um time competitivo, ser um time que possa entrar dentro de campo e ir em busca do resultado. Então, basicamente, é isso. Eu gosto desse tipo de trabalho, eu gosto dessa competição entre os jogadores. Porque o futebol é isso, você compete durante a semana toda, você trabalha durante a semana. E não adianta só a parte motivacional, a parte motivacional é importante, sim, mas você precisa ter trabalho, precisa ter conteúdo, precisa ter treinamento, precisa ter esquema de jogo, precisa ter variações de esquema de jogo. E tudo isso a gente tem feito durante a semana. E os jogadores têm dado uma resposta aí muito boa. Pergunta agora do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Argel, o Botafogo não sofre um gol há 375 minutos e não ficava três horas sem ser vazados há dois anos. Você esperava ter essa consistência defensiva tão rápida, mesmo com a saída do Vitor Ramos, que vinha sendo um dos destaques do time? Dá para dizer que a defesa do Botafogo, hoje, é o principal destaque do seu time? Não, acho que o principal destaque do nosso time é o coletivo. A defesa, o meio-campo, o ataque, porque eu sempre digo isso, que a melhor defesa é o ataque. A partir do momento que você ataca o adversário, a bola quase não chega na sua defesa. A partir do momento que você não ataca o adversário, toda hora a bola está na sua defesa. Isso é uma massa no futebol, que é pura verdade. Então, acho que estamos em um momento equilibrado. E é uma coisa natural. O trabalho do dia a dia é a dedicação de todos. Eles sabem que há essa competição entre eles, a competição do goleiro, a competição do lateral direito, dos zagueiros, lateral esquerdo. Então, eles têm essa competição entre eles, e eles sabem que tem um treinador justo, um cara que vai colocar quem estiver melhor no momento. E nesse momento não é uma coisa que a gente valoriza muito. É uma coisa natural que aconteceu, que a gente vai fazer o nosso trabalho. É importante. Eu, particularmente, gosto de as minhas equipes tomando muito poucos gols. gosto disso, gosto de ter uma organização defensiva, na bola parada, defensiva. Você trabalhar a parte defensiva é importante. Agora, a nossa marcação não começa na defesa, a nossa marcação começa no ataque. E aí ela passa para o meio campo e aí ela chega na defesa. Então, acho que essa é a grande sacada que o nosso time tem acontecido nesses últimos jogos, e os jogadores têm assimilado isso. Então, isso é importante. É uma coisa natural. É uma coisa que a gente foi acontecendo graças ao trabalho deles. E isso é importante, graças ao trabalho que a gente tem feito, os jogadores assimilando essa forma de trabalhar. E é essa máxima aí que a gente fala no futebol, que a melhor defesa é você atacar o adversário. Se você atacar o adversário, a bola vai estar sempre lá no campo do adversário, e longe do teu gol. Pergunta agora do Neto, do Globo Esporte. Argel, apesar de dura e equilibrada, a CEC dá uma oportunidade boa de ter jogos a cada sete dias, o que permite recuperar bem o elenco diante de lesões. Como fica o trabalho seu com a comissão técnica para pensar na parte física dos atletas? Lembrando que muitos jogaram o Paulistão superando dores e lesões. Eu acho que está bem. Eu acho que a parte física você vai evoluindo, você vai reforçando. Nós temos um grupo homogêneo na parte física também. Os jogadores se apresentaram, os jogadores que a gente contratou são jogadores que estavam jogando. Nós não contratamos nenhum jogador que estava dois meses parado, três meses parado. Não, os jogadores estavam jogando. Ou eles eram titulares absolutos na sua equipe, ou ele era um reserva imediato. Estava entrando, estava jogando, estava competindo. Então, isso é importante também. Você contratar esse perfil de jogador que já vem com um lastro físico melhor. E aí você implementar a sua forma de trabalho, a metodologia de trabalho da parte física nossa. E a gente tem trabalhado muito. E a gente tem se entregado muito. Os jogadores têm feito um trabalho muito bom e aceitado esse trabalho que a Comissão Tecla tem colocado para eles. E a gente procura evoluir. É como eu disse, nós estamos em uma evolução. É apenas a terceira rodada. Nós vamos para o terceiro jogo. Você ter um jogo durante a semana é bom. Você consegue recuperar de um jogo para o outro melhor. Você ter uma logística que é muito difícil. A logística é cansativa. É viagem de ônibus. É viagem de avião. Chega no lugar, pega o ônibus de novo. Pega o avião de novo. Então, isso gera um desgaste muito grande. E aí a gente consegue recuperar o atleta e colocar eles inteiros. Mas sabe que a gente precisa melhorar a cada jogo. Precisamos evoluir. Porque hoje, dificilmente uma equipe consegue... Começa jogando 100% o campeonato. E termina jogando 100%. Não, a equipe começa jogando 50%, 60%. E aí ela vai subindo gradativamente. Para quando chegar lá na parte principal, na parte final da competição, ela atingir os seus objetivos. Pergunta agora do Rafael Gonçalves, do SG do Gol. Argel, o adversário da vez não vence um jogo desde o fim de abril. Enquanto o Botafogo soma sete jogos invictos, o Mirassol está a seis sem ganhar. E a última derrota do Botafogo foi justamente para ele. O cenário atual está mais favorável e tranquilo ao Botafogo neste encontro dos únicos dois paulistas campeões da Série D? Não, isso não tem muito. O extra, o que aconteceu, isso não tem muito no futebol. A gente tem que viver jogo a jogo. A gente sabe que é um jogo duro, um jogo difícil. Nós perdemos o primeiro sol lá no campeonato paulista. Um jogo que a equipe jogou muito bem. Poderíamos, sim, ter saído com o resultado da vitória, do próprio empate. Trabalhamos para isso e não conseguimos. Ponto. O que nós precisamos? É jogar mais do que nós jogamos naquele dia. É ser mais competitivo do que a gente foi. Vamos precisar jogar mais do que a gente jogou com o São José. Vamos precisar jogar mais do que a gente jogou contra o Paraná. Evoluir em todos os aspectos. Para ir em cima disso buscar o resultado. A gente sabe da dificuldade do jogo. É um clássico aí, Botafogo e Mirassol. Jogo duro, sempre foi. São duas equipes equilibradas, muito fortes no campeonato paulista. Equipes organizadas, que investem, que têm estrutura de futebol, que têm estrutura de trabalho. Com pessoas competentes lá do outro lado também, trabalhando no futebol. O Juninho é um cara que conhece muito futebol. O Eduardo Batista é um cara que conhece muito futebol. Então, a gente sabe aqui, nós temos o Pelaype, nós temos o Serginho. Nós temos pessoas que entendem também do futebol. Então, eu vejo um jogo muito parelho, um jogo muito equilibrado. E não importa o handicap das equipes. Até porque quando a pita ali, acaba qualquer... Eu vejo 50% para cada lado. Eu vejo um jogo muito equilibrado, um jogo muito duro. E a gente sabe o que a gente tem que fazer. Aí a gente sabe que a gente vai ter que jogar mais do que a gente vem jogando para buscar o resultado. Professor, a última pergunta agora é do Marcos Andres, K8, Rádio e TV. Argel, como conter uma possível euforia externa dentro do grupo em uma competição tão difícil como a Série C? Olha, eu acho que... Primeiro que não existe euforia. Nós ganhamos apenas dois jogos e não fizemos mais do que a nossa obrigação, ganhar dois jogos. E com o placar mínimo de 1 a 0. Gostaria de ganhar os 18 jogos de 1 a 0. Também seria bom. Seria importantíssimo para nós. Nós estaríamos classificados. Nós brigaríamos por um acesso num segundo momento. Então, a gente continua aqui trabalhando. A gente não facilitou. A gente não... A corda continua esticada. Nosso time sabe que a gente precisa melhorar. Nós temos a consciência disso. Os jogadores sabem disso. Que a gente precisa render mais. Jogamos melhor lá no Paraná do que jogamos aqui contra o São José. Queremos mais oportunidades. Amanhã, certamente, vamos ter que jogar mais do que a gente jogou nos últimos dois jogos. Então, nós não temos euforia. Apenas a segunda rodada, nós vamos para a terceira rodada. Não existe euforia. Pode até ter uma satisfação por parte do torcedor, isso é importante, pela imprensa, pela cidade, aquele negócio todo. Mas nós aqui não. Nós estamos com o pé bem no chão. Sabemos da dificuldade. Sabemos o que é o futebol. Temos experiência já que chega. Temos muita experiência no futebol e sabemos. Olhamos essa semana a Copa do Brasil. Ninguém imaginava que o Palmeiras ganhou do CRB e ia perder em casa. Ninguém imaginava que o Cruzeiro ganhou do Juazeirense e ia perder em casa, ia perder a classificação. Ninguém acreditou que a Chapecoense ganhou de 3 a 1 do ABC e ia perder de 3 a 0 lá em Natal para um time de Série D. Então, o futebol não é assim. O futebol você precisa ter respeito com as equipes. Ontem nós vimos o Internacional. Ganhou do Vitória lá e tomou 3 a 1 em casa. Então, você tem que se preparar. Nós sabemos que é um jogo duro. Passa longe a nossa satisfação. Nós não estamos na zona de conforto, não. Nós sabemos que é difícil o jogo amanhã. Nós sabemos que vamos ter que jogar mais, vamos ter que competir mais, vamos ter que correr mais. Vamos ter que fazer tudo a mais do que a gente vem fazendo. Então, esse é o nosso foco. E respeitar o adversário e ter consciência que é muito pouco. Não existe favorito ainda nessa competição. Ninguém sabe. É poucas rodadas. É a terceira rodada que vai abrir. Faltam ainda 15 jogos para jogar. Então, tem muita água para rolar. Não vejo ninguém favorito. Eu vejo um equilíbrio muito grande. Eu vejo as equipes muito equilibradas, equipes muito fortes. E o Mirasol é uma equipe que vai brigar pela classificação. E a gente também. Então, nós precisamos fazer prevalecer, fazer por merecer o fator de jogar dentro da nossa casa.